Salve gente, tudo bem? Eu sou o Gordinho e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma das minhas viagens para Washington. E lembrando, se você é novo aqui, inscreva-se e fica até o final desse vídeo que vai rolar uns trechos do Cantabadá que eu fiz nessa cidade. Então, pessoal, como vocês sabem, Washington DC é onde fica a Casa Branca, morada oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos da América. A Casa Branca foi construída no período entre 1792 e 1800. E eu, estando lá, aproveitei para dar uma conferida e conhecê-la. E para essa viagem, nós nos reunimos numa van com aquele clima descontraído de capoeirista. Ah, e também tivemos um típico café da manhã americano com ovos, com bacon, entre outras coisas gostosas, né? Só porque tem que ser reforçado antes da capoeira, todo mundo sabe, né? Nesse momento, nós estávamos ensaiando para a apresentação da Dança do Coco, em comemoração dos 10 anos da nossa escola em Washington, sob a direção da professora Yara. Pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo, já deixe aquele joinha generoso e sem mais, como prometido, segue os trechos do Canto Abadá. Valeu, gente, e até a próxima. Mestros, mestres renomados, da capoeira. Mas eu decidi nessa música contar ela, como eu disse anteriormente, de uma forma diferente. De uma, como fantasias, com realidade, fazer esse mix, essa mistura. A ilha de Maré tem um canto na celeia A ilha de Maré, onde toca o minima A ilha de Maré tem um canto na celeia A ilha de Maré, onde toca o minima A ilha de Maré, Eu peito essa pra faire. Ela tem um canto na celeia A ilha de Maré, onde toca o minima Foi um corpo de paz e pra depois de te chamar Essa tua voz da ilha, deita-me se apresentou Que força me levar, de barco de sabedoria Que eu quero te enganar Na ilha de Maré, que eu canto da cerveja Na ilha de Maré, onde eu troco o queima Na ilha de Maré, onde eu tenho essa natureza Na ilha de Maré, onde eu tenho essa natureza O pescador contou pra história, já se sabe como é Já me passou a mão, progando o seu nome Na ilha de Maré, tem a mulher de espera Na ilha de Maré, tem papo pra viver Na ilha de Maré, pelos anjos da sereia Na ilha de Maré, com os pontos de limão Na ilha de Maré, que ele veste a nadeia Na ilha de Maré, onde tem a capoeira O santo de limão, que ele veste a dor E o canto da sereia, pela caia de chuva Na ilha de Maré, começou a capoeira Na ilha de Maré, pra ter roda a noite inteira Na ilha de Maré, pelos anjos da sereia Na ilha de Maré, com os pontos de limão Na ilha de Maré, que ele veste a nadeia Na ilha de Maré, que ele veste a nadeia Na ilha de Maré, que ele veste a nadeia Que ele veste a nadeia, que ele veste a nadeia Na ilha de Maré, que ele veste a nadeia Que ele veste a nadeia, que ele veste a nadeia Na ilha de Maré, que ele veste a nadeia Que ele veste a nadeia, que ele veste a nadeia Você vai ver sek, você vai ver A badeia da vianda Que ele veste a nadeia Que ele veste a nadeia, que ele veste a nadeia Que ele veste a nadeia E não veste a nadeia, que ele veste a nadeia Ele manda seu acerto É quem tomando um rito mal É quem fala como é que é 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 É muito bem.